O que é a educação 4.0? A educação 4.0 é uma resposta à chamada indústria 4.0. E o que é isso? Essa quarta revolução industrial, como é chamada por muitos pesquisadores, ela vem ligada a essa revolução que é uma revolução computacional, é uma revolução desse mundo virtual, a adaptação a esse novo mundo tecnológico, nanotecnológico, onde cada vez mais as relações virtuais elas acontecem e tendem a acontecer. Os nossos alunos precisam dessa vivência cosmopolita, dessa visão cosmopolita, a gente precisa trazer isso para a educação. Hoje, o que se entende da educação 4.0, para alguns estudiosos, vai ser um pouco diferente do que eu e outros estudiosos compreendemos, porque para mim, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver competências socioemocionais, a gente precisa desenvolver o ser humano espiritualmente, como se diz, né? Que é esse processo de humanização que a educação 4.0 fala. Então, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais tecnológico, a gente também corre o risco de estar cada vez menos humanos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.